Oi pessoal, estamos hoje aqui com um outro convidado que vocês ainda não estão sabendo ainda, mas ele é um ilustre empresário do setor de games brasileiro, ele é historiador, analista de sistemas, é um game developer e professor de criação de jogos pela UnipDF, é o Suami Abdala da Biozard, fala Lua aí Suami. E aí galera, beleza? Boa noite para todos. Bom pessoal, eu antes de entrar aqui na pauta com o Suami, ele tem várias histórias para contar para a gente e a gente vai discutir um pouco também sobre a indústria de games no Brasil, quais as perspectivas dessa indústria a partir de agora principalmente, o que a gente está vendo aí sobre o panorama desse universo e antes disso, lembre de curtir e assinar esse canal e se você quiser participar desse clube de aceleração de negócios com gamificação, dá uma olhadinha ali no formulário de inscrição que está ali embaixo e vamos seguir para a entrevista. Bom Suami, a sua trajetória aí é uma trajetória que é bem diversificada, bem heterogênea. A pessoa trilhar esse caminho científico, tanto em áreas como história, na lista de sistemas, geografia, isso você considera assim que isso foi a sua preparação hoje para estar desenvolvendo os jogos? Você acha que um bom game developer precisa ter toda essa bagagem aí ou você acha que uma pessoa que hoje talvez esteja ainda no fim da escola e tal, consegue ter essa bagagem para ser um game developer? Bom, eu acho assim que não tem um pré-requisito mesmo, assim cara, é bom você ser realmente formado e pós-graduado na área e tal, para isso. Eu acho que tem muita gente competente e que consegue fazer muitos jogos excelentes ali que estão ali no ensino médio ainda ou na faculdade, na graduação. Só que no meu caso eu vejo que me ajudou, me ajudou bastante, tudo isso me ajudou bastante pelo fato do amadurecimento mesmo, né? Então, eu tenho no meu currículo de jogos, eu tenho ali quatro jogos aprovados em editais que receberam ali incentivo, fomento do governo, tanto o governo federal quanto o governo distrital aqui, do Distrito Federal, e isso com certeza nessa formação acadêmica, principalmente na área de história e geografia, que são áreas ali que você tem que ter muita leitura, muita escrita e muitos projetos que você escreve. Então, isso ajuda bastante a você pegar um edital, ler um edital, analisar um edital, ver quais são os pontos fortes que você tem em relação àquele edital, os pontos fortes do projeto que você está pensando em escrever e colocar tudo isso no papel ali, no PDF, de uma forma organizada, assim, com ideias claras, para poder chegar lá e ser bem avaliado, né? Então, toda essa trajetória que eu tive, com certeza me ajudou bastante e, assim, eu considero, né, que sim, né, isso me dá um destaque, né, pelo menos assim, nesse lado, né? E eu acho, assim, que eu gosto muito de escrever roteiro de jogos, né, histórias e tal, e eu vejo, eu gosto, eu participo muito de game jumps, né, e principalmente, assim, Ludum Dare, né, e eu gosto muito de escrever jogos, assim, com alguma história, com algum roteiro, assim, que seja tocante, que seja interessante ali para as pessoas, né, e eu vejo que dá certo, assim, sabe? Tipo, as pessoas, é, eu tenho um feedback muito bom, né, eu já cheguei a ficar ali em segundo lugar numa Ludum Dare, né, em segundo lugar no, é, nessa parte de ambientação, né, de jogo, né, mood, a categoria mood, é, segundo lugar entre mil, mais de mil e oitocentos jogos, né, assim, do mundo todo. Então, é, então, assim, eu atribuo isso a essa formação que eu tenho, né, assim, que me ajuda a escrever bem, escrever, ter boas, eu tenho algumas ideias para jogos e consigo colocar ali na prática, colocar ali no, no jogo ou na documentação do jogo, consigo explicitar bem, né, transformar a ideia em dados ali para que ele possa ser executado, né? É, eu costumo comentar a indústria de jogos, né, como sendo a indústria mais sofisticada que uma economia pode ter hoje, né? Então, assim, não só a indústria que faz o jogo diretamente, mas a indústria de jogos, ela, é, ela estrutura junto com ela toda a indústria de acessórios, de hardware, né, de, até, é, chips avançados, né, processamento, coisas assim, inteligência artificial, é, então, é, a indústria de jogos, ela, é, ela, ela exige, assim, um nível de formação dos caras que só, acho que só perde para a NASA, né, nesse sentido, assim, de, o cara tem que ser, é, bom em, em, tanto, ele, não só bom, ele tem que ser foda em, em, humanas e exatas, né, ele tem que, ele tem que ser capaz, assim, de, tanto pensar matemática impecavelmente do jogo, né, como a narrativa, o, realmente, a construção textual ali tem que ser muito, muito, é, perfeita, tem que ser digna de um, de um cara, de uma pessoa dessa área, né, e, então, assim, é, isso é importante salientar, né, sobre como que a indústria de jogos, ela é uma indústria estratégica, ela é uma indústria que, é, agrega valor, é, o Suami, ele tem, ele faz um tremendo sucesso, aí, né, na Rússia, Estados Unidos e China, é, então, assim, ele, hoje, vive de jogo, é um bom tempo, já, já vive de jogo, é, ele é autor de títulos como Queen of Seas, Save Their Souls, Bizarre Corporation e o Queen of Seas 2, e, ele vende a maior parte da, 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 das cópias do jogo, não sei se é cópias ou downloads nessa indústria online, né, mas, é, ele faz sucesso principalmente na Rússia, Estados Unidos e China, então, é, esse, essa é uma, uma indústria que vende e vende e vende e pode exportar, né, um produto de alto valor agregado sem ter que ter, é, rodovia, porto, é, custo Brasil, né, essas coisas, na verdade, a gente poderia dizer que, hoje, é, é, é mais barato desenvolver um jogo no Brasil, Suami, o que você acha? É, é, eu acho que, que no Brasil ainda tem alguns entraves, mas, é, eu acho que, que no Brasil, assim, a gente já tem algumas facilidades, né, e que baratearam muito o processo de, de produção, né, então, é, a gente tem, assim, eu vejo que muitos colegas, eles começam, começam, começam a fazer, é, produzindo jogos, é, como pessoa física mesmo, no seu CPF, e tudo mais, e aí, quando eles começam têm algum retorno, é, é, eles abrem um, um MEI, ali, né, um microempreendedor individual, e, depois, passam ali para o, para o, para o, para o microempresa ali, no super simples, né, nacional, e assim tem uma escadinha que você consegue fazer, né, embora assim, eu particularmente eu tenho ainda minhas críticas ao Super Simples ali, a parte do, quando você sai do MEI e vai pra microempresa, a diferença nesse degrau é um pouquinho alto assim, sabe, dá pra você bater o pé nele, que é a minha situação agora, né, assim eu não me enquadro mais em MEI né, porque eu já tenho uma receita superior à receita do MEI e só que eu tô ali ainda como, assim, uma microempresa que lucra pouco ainda, né então, assim, eu tenho basicamente os mesmos gastos que uma microempresa que lucra bastante né, e assim, deveria, eu acho que deveria ter ali um degrau intermediário sabe, entre o MEI e a microempresa, mas assim, no geral o, no Brasil é tranquilo, assim né, infelizmente a gente tem, assim, uma média salarial baixa no Brasil, né, então assim, você consegue contratar programadores e artistas e tal com preço mais baixo do que o pessoal da Europa, por exemplo ou dos Estados Unidos você consegue contratar isso e, assim, tem muita gente boa aqui que faz, assim, cara cada cada coisa é excelente eu tô com a equipe agora muito boa também é antes eu trabalhava na Uruca Game Studio, né e é eu fui sócio da Uruca Game Studio e, pô o pessoal da Uruca também talentosíssimo ali e então, assim é a gente consegue se montar uma equipe com com um orçamento dá pra fazer um jogo, assim com um orçamento relativamente baixo que seria impossível, né se você for pegar ali, digamos se você pegar um orçamento que eu do meu último jogo mesmo foi mais ou menos ali uns 60 mil reais é pro Brasil parece ser uma soma interessante, né agora se a gente for pegar isso pra Europa mesmo é irrelevante é um dinheiro ínfimo, né se você for pegar 60 mil reais é 10 mil euros, né então, tipo com esse câmbio, né com esse câmbio tudo é irrelevante a gente comparado praticamente qualquer país de Portugal pra cima a gente a soma exato mas, assim realmente eu acho que nesse momento o pra produção desse tipo de produto assim o Brasil tá tá se mostrando um um celeiro excelente, né até o número de startups que estão vindo aí brasileiras, né até teve uma startup de games recentemente aí esqueci o nome mas acho que você deve estar um unicórnio, né de games como é que era o nome dela teve eu não sei qual que qual exatamente que você tá falando tem um aqui vale passou aí da soma de um bilhão assim, né que tem um jogos mobile excelente e tem uma daqui de Brasília que foi comprada recentemente por uma grande empresa de jogos dos Estados Unidos né a moto e tipo foi muito legal porque tipo eu conheço os caras e tipo vi os caras nos eventos aqui e tal e os caras fizeram um jogo fantástico lá o Override tá no Steam cara que jogo lindo depois quem tiver depois dê uma olhada aí pra quem gostar assim dos jogos assim 3D legal assim dá uma olhada lá no Override bem legal tô fazendo jabá pros caras aqui pros meus colegas aí é e aí é muito legal ver assim né que tipo eles é eles foram comprados por um estúdio famoso né americano e eles continuam e o legal é que eles continuam à frente do estúdio sabe tipo da equipe né então eles foram comprados e continuam lá e tal caraca muito legal isso velho assim você vê a galera assim tipo alcançando assim patamares né talento brasileiro na área aí que tá sendo reconhecido mais uma vez né a startup que eu tava falando chama Wide Life que foi em dezembro ela se tornou o mais novo unicórnio brasileiro é eu valendo 1,3 bilhão de dólares exatamente Wide Life Studios ela onde ela é ela eu não sei de onde ela é ela ela é de eu sei que ela publica jogos pra mobile é uma outra é uma outra área assim eu publico jogos mais para computador né PC então é é mais diga diga alguma coisa assim mais ou menos pra gente assim de hoje essa carreira de game developer ela ela que 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 ela pode prometer pra alguém que tá começando aí né assim eu eu tava pensando assim é talvez será que o esse momento o coronavírus etc pode ser mais um elemento que consolida essa indústria nascente no Brasil uma outra coisa que é os os dados que você tá acompanhando tão mostrando alguma alguma mudança de comportamento e tal assim é eu vejo assim pra fazer esse tipo de análise eu precisaria de um pouco mais de tempo né mas pra poder chegar e fazer uma análise assim confirmada é algo mais confiável mas a impressão que eu tenho é que pelo menos na minha empresa nós tivemos um pequeno aumento mas não não algo assim considerável a ponto de dizer assim não caramba o coronavírus ele tá criando novas dinâmicas ali a galera tá jogando mais e tal é nos últimos dias aí eu tenho notado uma pequena melhora nas minhas vendas mas às vezes isso quer dizer é que pode ter acontecido alguma coisa tipo algum streamer streamou ali pra umas sei lá o cara streamou lá pra umas 5 mil pessoas aí dessas 5 mil 500 pessoas chegaram lá e compraram meu jogo então não precisa de uma pandemia pra é exato então acontece isso de vez em quando né assim teve uma vez que eu tava acompanhando um jogo um jogo que meio que não é mais meu né agora é da Uruca que ele deu um salto assim muito grande assim de um dia pro outro mesmo assim foi num dia tava vendendo bem normal assim né tava lá na sua reta bem retinha mesmo e aí no dia seguinte deu um pico assim muito alto e aí fui procurar saber que não é normal isso e aí assim vi que tinha saído um artigo no no site famoso no Rock Paper Shotgun tinha saído um artigo falando do do nosso jogo né e aí assim teve muita a partir desse artigo dessa data desse artigo teve muito acesso e muita conversão em compra né e então assim pode ter sido coisas não nesse nível né do Rock Paper Shotgun que realmente foi algo considerável mas assim sites menores ou streamers ou coisas desse tipo né pode ter acontecido dessa forma e aí então assim precisa de um pouco mais de tempo pra ver sim e bom eu eu costumo brincar com às vezes já já trouxe essa tese em alguns grupos umas coisas assim e a galera acha que isso é piada é zoeira né mas eu trouxe essa tese radical assim de que de que game é nova soja né porque assim só na China vai ter em mais um ou dois anos mais gamers do que dos Estados Unidos vai ter gente né vai ter gente de qualquer de qualquer categoria né criança idoso e etc então o consumo de games né que a Ásia vai começar a ter vai ser uma coisa astronômica né e aí dentro de um cenário assim o Brasil poderia ter um parque tecnológico criativo né e exportar games pra pra Ásia é e criar um novo parque tecnológico no Brasil com com esse o fruto né desse desenvolvimento né então assim as projeções pro futuro todas apontam que game vai ser um né um mercado cada vez maior e isso é meio que inevitável irreversível né então assim você você sente assim que você foi um 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 caso excepcional assim porque aquela até pouco tempo era aquela aquela coisa né ah vou ser músico vou ah meu filho você vai passar fome né então assim essa é uma realidade no Brasil ainda ou agora já existe assim uma realidade onde a gente pode dizer cara o cara vai mexer com o jogo ele vai ganhar igual médico igual advogado ele vai né ou ele precisa ter três três graduações de mestrado e não 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 precisa não é assim eu dou o exemplo do é eu tenho um irmão mais novo né e ele se formou quando ele se formou ele já tava trabalhando com o jogo ele tava ganhando muito bem já é assim ele exatamente assim ele tava antenado né eu acho que tem muita questão assim do do perfil das das pessoas né tem um grande um grande problema que eu vejo assim nessa nessa área que é uma área muito sedutora então assim é muita gente acaba entrando querendo ser profissional na área simplesmente porque gosta de jogo né e acha que ah não eu gosto de jogo gosto de jogar e tal cara mas gostar de jogo é uma coisa e fazer jogo é outra coisa são coisas totalmente diferentes é estão interligadas ali mas são coisas completamente diferentes é nem sempre um bom jogador vai ser um bom desenvolvedor de jogos né eu acho que tem um potencial né e assim e é é algo é algo interessante nas empresas grandes de jogos tem muita gente que trabalha lá que não gosta de jogo mas tá lá porque é um emprego e pagar bem e tal e é muito engraçado isso e o que aconteceu é que assim é tô dando o exemplo do meu irmão aqui porque é uma pessoa muito próxima a mim que tem uma carreira muito bem sucedida aí na na área e realmente não precisou ter essas todas essas formações e graduações e mestrados e tal e ele atualmente ele trabalha na Game Flip em estúdios aí ele ele fez a parte ele fez a tradução ele fez parte da equipe de tradução do do Riders of Icarus o Icarus Online jogo bem considerável assim e trabalhou depois com o roteiro com a criação de personagens quests e tudo mais nesse jogo e e assim a empresa é uma empresa da Califórnia né Estados Unidos e ele trabalha aqui né ele trabalha aqui em Brasília trabalha remoto e recebe ele em dólar e com esse câmbio aí ele tá muito melhor ainda e tal e então assim é o que precisa mesmo é comprometimento sabe assim eu eu sempre costumo dizer que o problema é esse assim é o comprometimento se você é compromissado você tem uma chance muito maior de você se dar bem nessa área porque justamente eu acho que as empresas olham muito isso tipo estão cansadas de receber currículo e tal e é da galera que gosta de jogo e fez uma faculdade de jogos e e assim mas só que tipo não tem uma produção sabe eu particularmente eu dou muito mais valor para a produção que a pessoa tem ali do que para a titulação né assim tipo pra mim sinceramente pouco importa a graduação da pessoa assim pra mim assim isso quer dizer que o cara foi lá tem provavelmente tem algum conhecimento técnico teórico ali da faculdade mas eu quero saber se ele consegue converter esse conhecimento que ele adquiriu na faculdade em produto em produto vendável né se ele consegue fazer isso se ele consegue fazer isso de uma maneira rápida prática e né assim então eu acho que ele precisa muito precisa ter esse perfil né ter o perfil de saber de que você vai trabalhar ali provavelmente você vai trabalhar em casa porque boa parte dessa desse mundo aí já já trabalha remoto muito antes do coronavírus ali a gente já trabalha remoto então então assim a pessoa precisa ter um compromisso ali uma responsabilidade de saber cara eu tô em casa eu trabalho home office eu trabalho com jogos e eu preciso produzir e preciso ter ali um resultado e é um trabalho normal né assim qualquer um outro temo pra isso então não confundir o profissional com ali com com lazer né assim embora é uma parada meio difícil né isso é algo realmente muito difícil porque é uma linha assim quase inexistente né nem diria uma linha tendo e não é uma linha bem quase inexistente porque às vezes você tá ali jogando um jogo pra poder pegar uma referência pra poder pegar ideias e você tá se divertindo cara então assim é meio complicado né assim eu agora mesmo tô fazendo um jogo chamado Back to Dust e assim eu assim nos meus jogos eu uso muito referência de outros jogos assim jogos que eu gosto né eu faço jogos muito assim tipo pensando em jogos que eu jogaria né e aí assim então assim eu jogando ali o This War of Mine jogando o Darkest Dungeon e assim pra poder pegar algumas referências né pro meu jogo cara essa ideia que interessante poderia fazer dentro do meu escopo poderia fazer aproveitar isso modificando isso isso e isso tal só que aí daqui a pouco você olha você passou assim uns três dias jogando e não precisava sabe assim cara não precisa fazer isso já pegou sua referência saca e é um pouco complicado mesmo e pra galera mais nova realmente é é difícil cara é difícil mesmo e aí fica aquela coisa né e tem aquela pressão da sociedade ainda embora hoje em dia já esteja muito melhor do que na minha na minha época de juventude né tenho 38 anos na minha época de juventude ali de sair do do ensino médio é era praticamente impossível você ser game developer no Brasil né eu já tinha eu tinha esse sonho mas na época não dava como você falou aí no começo da live é que é um produto que não tem barreiras não tem ali distribuição não tem tudo mais mas isso é isso é a realidade de hoje né então assim é é isso que você falou é a realidade atual mas a realidade de 15 anos atrás não era assim né você precisava ter uma boa gravadora pra você pegar fazer um você faz o seu jogo aí manda lá pra produtora que vai fazer os discos vai gravar e aí vai mandar pra distribuidora que vai encher os caminhões lá de caixa de jogo e vai distribuir um monte de lojas de informática no no Brasil no mundo pra poder a galera ir lá na lojinha de informática pegar a caixa física do seu jogo então assim isso para Brasil esquece 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 mesmo isso era só América Estados Unidos da América lá e Europa o resto do mundo esquece então e hoje não hoje ainda bem essa realidade mudou e aí os pais eles já é assim já tem uma geração de pais assim mas que já cresceu um pouco jogando videogame meus pais não jogavam videogame eles não cresceram com videogame e então assim eles era meio difícil para eles verem os filhos ali viciados aquela coisa com o jogo assim jogo 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 eles ficavam com medo assustados e é natural isso tipo você olha cara você não entende o que o filho está fazendo é tipo assim é como se meu filho fosse fã de K-pop sacou de K-pop aí tipo eu ia ficar assim tipo cara o que é isso velho eu não entendo nada de K-pop sacou aí ele vai entendeu é como se fosse assim se ele chegasse e virasse pai eu quero ser sei lá cantor de K-pop eu ia dizer assim tipo pô que velho tipo é a mesma coisa sabe eu concordo que K-pop às vezes é um negócio é um pouco é um pouco é assustador pra mim também então então assim é tipo isso imagina pegar um filho seu e dizer que quer sei lá quer ganhar dinheiro sendo alguma coisa não necessariamente cantor de K-pop mas trabalhando nessa área de K-pop você ia olhar assim tipo cacete você ia ficar meio com o pé atrás então assim jogos hoje hoje já não tá mais assim já não tá mais assim hoje já é assim quando o filho vira pro pai e fala que quer ser desenvolvedor de jogos aí ele já fica mais assim ah beleza fica um pouquinho com o pé atrás porque ainda assim é um mercado que no Brasil em si não está tão consolidado no mundo sim mas no Brasil aquela coisa você não sabe onde é que você não olha você não vê uma loja ali você não passa num shopping você não vê no comercial você não vê uma loja que é um estúdio de jogos ali sabe então assim aí fica um pouco escondido ainda assim tem um monte de empresa aí mas tipo home office não sei o que e tal é mesmo né e tem um monte mesmo né cara assim até pouco tempo a gente contava nos dedos agora todo dia é um nome novo que brasileiro é nossa né tá assim tá pipocando mesmo e eu acho que também com o movimento de fechamento de empresas tradicionais que tinha antes aí ou de outras coisas mas assim a galera tá apostando nesse sonho assim né dá pra ver que é mais do que o negócio né é realmente a paixão da galera né e aí não tem que segure uma vez você postou uma coisa que eu achei legal assim sobre sobre isso assim né sobre a relação de um game developer com a família né que é uma coisa realmente digna de de aí de alguns romances né de algumas coisas assim bem né enfim drama né pode ser também mas você postou um negócio assim tipo é a vida inteira ouvindo que eu tinha que parar de jogar que eu estava ficando louco e não sei o que hoje eu estou aqui comprando a minha casa o meu terreno não lembro ali foi um tabafo e e e aí eu penso pô como é que né eu não lembro muito mais como que foi o diálogo mas eu perguntei uma coisa pra você assim tipo você não acha que é tudo isso foi necessário pra você chegar nesse ponto né e ter persistência não sei o que enquanto ninguém acreditava e tal e isso foi importante você falou não eu acho que se tivesse incentivado eu ia estar comprando minha terceira quarta casa né é eu acho que esse ponto de vista aí precisa ser registrado cara é eu acho muito isso assim eu hoje em dia assim vendo minha história de vida e entendendo um pouco mais do mundo assim pelo menos no meu ponto de vista né eu acho muito ruim essa romantização da superação das dificuldades sabe eu acho isso muito ruim se a gente coloca aquele cara ali que aquela pessoa que teve que superar tudo e e hoje virou ali uma pessoa de sucesso a gente usa aquilo ali como exemplo e na verdade sei lá eu acho isso bizarro na verdade assim sabe o ideal é que aquela pessoa não tivesse que passar por tudo aquilo sabe se ela se ela conseguiu isso tendo que pegar muitas horas do seu dia para poder desfazer um obstáculo sei lá não tivesse aquele obstáculo ela teria ido muito mais longe ou melhor ainda se ao invés do obstáculo ela tivesse um trampolim para poder ser alguém ajudando ainda então assim ela ia mais longe ainda então assim é hoje eu vejo hoje eu vejo um pouco com essa ótica assim sabe assim um pouco diferente tipo que a ajuda ela tipo assim ela tem que ser uma ajuda dos pais tem que ser uma ajuda assim que por mais que os pais não botem fé assim saca ou não entendam ou não botem fé é tipo precisa saca porque tipo se aquela pessoa ali está tentando fazer aquilo é é porque ela vive aquilo ela conhece aquilo ali muito mais do que os pais sabe então assim ok os pais tem mais experiência de vida isso é óbvio sabe mas mas não tem experiência daquilo exatamente saca então assim sei lá mas por outro lado eu entendo realmente essa essa coisa assim do é do medo né velho e aqui em Brasília particularmente tem outra coisa que não tem assim você você conhece a realidade aqui de Brasília e você sabe assim que tipo aqui em Brasília é concurso né cara assim tipo se você não é concursado você é fracassado sabe tipo assim é quase isso assim tipo você vai a algum lugar assim ah não você não é concursado a galera olha assim pra você quem é você né você não é concursado tipo isso e e assim os concursos eles dão realmente ali uma estabilidade né financeira muito boa e tudo mais assim não estou aqui falando mal de concurso inclusive a minha esposa ela é concursada mas é só pra gente se ligar assim que existem outras coisas que você pode fazer na sua vida sabe que não seja simplesmente concurso a não ser que você goste de concurso tipo tipo não eu gosto quero fazer beleza tranquilo vamos fazer o que a gente gosta né é eu acho que que essa quem sabe aí a próxima geração de gamers de Brasília principalmente vai ter aí uma dívida contigo de de um dos veteranos né galera que teve que acumular cicatrizes né pra que agora eles pudessem sonhar em ser gamers sem ser é não isso aí seria seria muito legal mas mesmo eu não encararia como dívida não mas assim seria muito legal realmente que que essa galera não tivesse essas barreiras né sim com certeza só de ver isso assim tipo eu sou professor né e pô de vez em quando eu vejo assim os meus alunos a galera mais jovem ali tem que sair do ensino médio agora e aí tal tá entrou na faculdade e tal e fica assim aquela coisa assim do meio artístico ainda no geral assim não só jogos né meio artístico no geral assim ainda tem tem aquela preocupação né de cara como é que você vai sobreviver nesse meio artístico aí cara algo muito sem garantia nenhuma sem nada né assim você vai fazer mas é assim mesmo cara assim a gente é tudo que a gente faz na vida a gente não tem garantia mesmo de nada né aí umas coisas tem mais garantia outras coisas tem menos né jogos por enquanto tem menos né mas eu acho que você tem uma você tem uma uma facilidade de você ter alguma renda por você mesmo sem depender de ninguém sabe se você fizer os seus produtos fizer os seus jogos e colocar pra vender você vai ter alguma renda ali tipo pode não ser um título ali que vai tá vendendo milhões e milhões e milhões de cópias saca mas vai tá te rendendo algum dinheiro saca alguma coisa ali e a partir dali você vai vendo como funciona e foi mais ou menos isso que aconteceu comigo assim sabe tipo é eu não fui buscando milhares e milhares de cópias eu tenho milhares de cópias hoje mas quando eu comecei cara comecei ali eu pensava velho se se eu ganhar eu eu lembro eu lembro a primeira vez quando eu ganhei ali meus primeiros 20 centavos de dólar de jogos ali aí eu fiquei caramba ganhei um ganhei um trocado aqui tipo eu caramba tipo sou profissional agora né velho ganhei dinheiro aqui com o jogo tinha ganhado 20 e poucos centavos assim de dólar aí eu caraca que massa e depois você vai entendendo se eu fizer isso aqui eu vendo mais se eu fizer isso aqui eu vendo mais se eu fizer isso aqui eu vendo mais aí você vai sei lá pelo menos foi assim comigo eu não gosto de pegar assim uma experiência pessoal e transformar em regra mas isso é interessante assim tipo fui fazendo dessa forma funcionou comigo e assim é como você disse recentemente eu comprei meu terreno lá e estou construindo agora minha casa e boa parte desse dinheiro veio aí dos jogos e tal e isso é muito gratificante foi por isso que eu postei aquilo tipo amigos professores e familiares falavam cara o jogo não leva ninguém a lugar nenhum então e isso mina nossa confiança sabe vai minando nossa confiança a gente vai vendo os colegas trabalhando empregos comuns assim padrão e ganhando dinheiro e comprando carrinho deles ali financiado e não sei o que e tal e você vai aí você se olha no espelho assim tipo caramba velho o que eu estou fazendo na minha vida sacudar todo mundo todo mundo ali né tipo fazendo sua vida correndo atrás e está aqui fazendo jogo saca meio complicado não sei bem como é entendo bem que você está relatando pois é cara eu consegui passar por isso eu particularmente eu foco nesse problema aí de assim conseguir viabilizar alternativas para 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 as gerações aí pelo menos nesse que no fundo essa é uma realidade para todo mundo que está fora do eixo né Sonia assim fora do eixo do São Paulo realmente as opções de emprego um pouco mais sofisticados né algum tipo de sofisticação intelectual criativa vamos dizer vão diminuindo né diminuem drasticamente assim em Brasília assim um raio de mil quilômetros realmente é concurso ou você entrar aí nessa área de agronomia pesado né você se sentar e a fundo lá realmente tem um laboratório bom para isso isso é verdade mas na minha pesquisa individual também eu foquei nisso né e no fundo eu estava vendo a startup como uma possibilidade né de carreira né e aí que eu acabei chegando na gamificação como uma forma de potencializar isso né e e aí isso é traz traz o o o assunto também mais para perto de uma pergunta uma última pergunta que eu tenho para você que que é mais assim no pensamento de empreendedor ou investidor né desse negócio porque o empreendedor também é um investidor né no fundo ele está investindo ali o capital humano dele né e trazendo mais para esse esse jeito de olhar né esse esse negócio né ou seja vendo o o business de games como algo dentro desse universo de startups né de capital de risco e tudo mais é como como você vê assim como você aconselharia alguém que está pensando ou em entrar nesse mercado né agora seja para investir num jogo seja para investir no desenvolvimento de um jogo né seu tempo seu talento ou para alguém que está pensando em investir dinheiro que vê nisso um mercado né um negócio uma coisa que está aí crescendo no Brasil vamos dizer até a passos largos e e que pensa assim pô é agora o né o imóvel não vai dar porque né o emprego está embaixo e tal o aluguel né o petróleo sei lá bolsa também não vai dar né e a pessoa vai pensar pô é startup é inovação né é ir para o mercado do private equity né e descobrir quem está mais ao meu alcance aqui ao meu redor e que está fazendo coisas boas ideias legais né e aí o cara olha para esse universo de games e vê uma coisa que ele não pode não entender também né e como um investidor que não entende tanto disso poderia se orientar assim né para para esconder em títulos ou talvez em ideias mecânicas de jogo que tem tem uma vamos dizer uma chance mais alta de de repercutir de ter engajamento é aí assim ele tem que ver eu acho que ao entrar nesse mercado talvez a primeira coisa que você tem que fazer é ver qual é o seu perfil né tipo ver o qual é o seu perfil e ver qual é o seu objetivo nesse mercado e o que você gosta de fazer né então assim existem perfis assim dos mais variados desse mercado então é eu particularmente entrei nessa parte de jogos autorais de computador porque eu quero fazer jogo que eu jogaria e tipo pra mim pouco importa se vai vender muito ou se não vai saca tipo eu tenho uma empresa extremamente enxuta e qualquer 10 mil cópias que eu consiga vender pra mim já já deu pra pagar minha empresa e tirar um lucro pra mim e pagar a galera que trabalhou comigo sabe então esse é o meu modelo de negócio mas existem vários outros por exemplo esse unicórnio que você falou aí ele trabalha ali com com jogos mobile aquela coisa ali do do jogo que é gratuito os meus jogos não são gratuitos então assim ter aquele jogo gratuito ali pra mobile pra atingir uma gama de gente muito grande e tem todo estudo dentro do jogo pra que a pessoa gaste dentro do jogo nas microtransações ali e e isso assim é de longe assim muito eficiente financeiramente falando é muito eficiente se você consegue fazer realmente emplacar um jogo desse ali você ganha realmente muito 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 dinheiro porque basta você fazer um chapéuzinho novo pro personagem lá que vai tipo uma galera vai comprar e aí você tipo é como se você estivesse imprimindo seu dinheiro sabe é quase isso e isso é muito isso depende do seu modelo é isso que você quer sabe você gosta disso ok beleza faça isso e aí pro investidor você eu acho que tem algumas algumas coisas que ele pode fazer por exemplo é ele pode procurar publishers ele pode abrir uma publisher ele pode é ir em eventos como o Big Festival ou a GDC ou a PAX ou coisas do tipo que que tem rodadas de negócio né então então ali você cria uma agenda naquele evento e você tem ali pitches muito rápido assim encontros de 10 minutos com várias equipes que estão desenvolvendo jogos e aí você vai ver uma que você acredita assim tanto no projeto quanto na equipe né que às vezes o cara pode ter um projeto excelente e tem uma equipe que não inspira nenhuma confiança né então assim por exemplo eu eu gosto de eu gosto de citar um exemplo de um jogo chamado Unsung Story tipo ele fez um kickstarter né crowdfunding de pra fazer um jogo RPG tático eu particularmente sou fã de RPG tático e aí eles botaram lá de que iria ter a trilha sonora do mesmo artista que fez a trilha sonora do do Final Photos e Tactics não sei o que e tal aí eu fiquei doido né caramba que massa velho aí fui comprei aí minha esposa soube também minha esposa também comprou né deu back lá no no kickstarter deles aí 20 dólares de cada um né e aí os caras conseguiram arrecadar 600 mil dólares e não fizeram jogo sabe tipo imagina 600 mil dólares e não fizeram jogo então assim é os caras tinham tudo cara tipo assim 600 mil dólares é o que 99,9% dos desenvolvedores de jogos querem é essa chance sabe e os caras tiveram isso e não fizeram jogo simplesmente então é o investidor ele precisa saber que isso existe né tipo é não é comum né mas existe então ele tá sujeito a esse risco então assim ele precisa saber cara pode ser que dê ruim assim eu pegue um projeto muito bom que era o caso dele existia um projeto excelente ali que conseguiu convencer muitas pessoas ao redor do mundo arrecadar uma grana arrecadaram e não fizeram jogo então é eu acho que esses eventos pro investidor são de suma importância vai lá conhece a equipe conhece o projeto vê o que eles já fizeram qual é o histórico deles gostou do projeto pô troca um cartão ali troca o contato ali depois mantém uma mantém o contato depois e vê se vê se vai pra frente as negociações né então assim tem diversas maneiras né a própria Gameflip mesmo que eu citei há pouco tempo aí eles fazem bastante isso assim né eles tem esse perfil muito de investidores também né então eles compram propriedade intelectuais de de outros jogos e e trazem ali criam servidores e tentam engajar com toda comunidade em torno daquele jogo ali que tipo não foi não foi eles que desenvolveram aquele jogo né eles compraram propriedade intelectual e começaram a transformar o jogo ali de acordo com a necessidade dele né então tipo comprou o jogo o jogo no caso do citando o Riders of Icarus aí o jogo coreano né eles compraram propriedade intelectual trouxeram pro Brasil e criaram toda a comunidade e tal e etc e criaram novos personagens novas histórias tudo mais e né pra pra arrecadar aí tipo jogadores gratuitos naquele mesmo esquema de microtransação né então assim tem diversos modelos que você pode pode fazer né investir num startup pequeno também um deles sim tem a própria a própria Behold aí que eu gosto também de citar foi uma das minhas inspirações aí pra pra entrar na área foram eles né e são amigos meus atualmente e eles tiveram ali no começo deles ali da da empresa eles tiveram investidores anjo lá e também que acreditaram neles e realmente né hoje eles tem aí tipo propriedades intelectuais aí que valem um bom dinheiro né você falou de uma coisa que eu acho super interessante nesse nesse universo hoje né que é essa transição esses virtual goods né esses bens digitais bens virtuais que existem dentro dessas comunidades hoje né e que são um modelo de monetização que eu acho que ele é bem peculiar assim né bem bem particular assim desse universo que talvez seja um pouco difícil pro investidor a princípio compreender como que isso vira um né um mercado gigante vira uma espécie de uma economia digital virtual né e enfim hoje uma das maiores empresas do mundo a Tencent né que que é que é chinesa de Hong Kong é ela é toda toda baseada nesse tipo de modelo né eles são donos de uma das franquias mais mais caras que é o League of Legends né então assim um game como esse ele movimenta ali dentro do espaço virtual dele um valor que hoje as pessoas já comparam com PIB de né de de cidades de de enfim então é eu acho assim que esse universo ele ele não é não é como nenhum outro talvez que um investidor conheça assim eu não sei que seja um cara que já investe em cassinos vamos dizer algo assim nessa linha aí talvez mas eu acho que é muito muito diferente realmente esse esse modelo de monetização e essas mecânicas né eu acho que que estão trazendo aí um um espectro de oportunidades para o investidor mais mais preposse vamos dizer o cara que souber garimpar entender a origem a raiz desses desses jogos bem sucedidos como uma coisa que 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 oferece um montão de oportunidades que a gente ainda não conhece né é com certeza tem 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 muitas coisas assim né não só não só as micro transações dentro dos jogos mas a própria propriedade intelectual dos jogos em si sabe isso acontece muito isso também ou você vender ou você vender a propriedade e a propriedade deixar de ser sua ou você fazer simplesmente tipo uma licença ah eu vou licenciar aquela outra empresa lá a utilizar essa minha propriedade intelectual que e aí você faz um acordo do jeito que vocês quiser com 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 ela dizendo se ela pode alterar se ela pode criar novas coisas em cima disso então é aqui citando novamente os meus amigos lá da Behold né eles assim foi pra mim assim o que eu tive contato né foi o primeiro primeira grande venda assim de de propriedade intelectual foi aconteceu com eles venderam lá propriedade intelectual lá do do Knights of Pain and Paper né pra Paradox uma grande publisher e tal e a Paradox depois lá pra frente assim acabou até contratando um outro estúdio indie pra fazer a continuação sabe então foi feito o Knights of Pain and Paper 2 por um outro estúdio né e aí eu acho que atualmente a Abrode eu não sei se assim posso estar falando errado mas não sei se eles recompraram a propriedade intelectual ou se eles licenciaram sabe não sei sei que eles pegaram de volta o direito lá dessa franquia deles sabe então tem tudo isso aí aconteceu até comigo né eu criei dois jogos que não são mais meus o Banzo Marks of Slavery e o Bacon Tales né então esses dois jogos eles foram criados lá na época que eu era sócio da da Uruca Game Studio né e também fiz até o spin-off do Banzo também mas foi só o fiz só o projeto foi na época que eu saí da da Uruca e na divisão ali dos espólios ali do que a gente tinha produzido né ficou basicamente isso né então eu fiquei com alguma propriedade intelectual né e a outra parte dessa propriedade ficou continuou com a Uruca né então assim o Queen of Seas ele originalmente era meu e aí quando eu entrei na Uruca eu trouxe ele pra Uruca então ele ficou sendo da Uruca por um tempo Queen of Seas 2 ele foi criado já na Uruca então ele já nasceu sendo da Uruca e quando a gente quando eu saí da Uruca eu fiquei com essa franquia né tanto trouxe de volta o que já era meu trouxe de volta e o Queen of Seas 2 que tinha nascido na Uruca trouxe pra Biosard pra minha empresa então assim tem tem essas subdivisões submercados né tem tem esses mercados aí tem muita coisa assim que você pode ganhar dinheiro dentro dessa dessa área de jogos né não só com o desenvolvimento em si né sim eu acho que isso é mais fascinante ainda é como se realmente fosse um uma economia virtual né um meta-jogo ali eu acho que isso é realmente o vamos dizer assim a descoberta do microcosmo nessa 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 economia né bom Swami cara foi uma honra aqui foi uma conversa deliciosa cara espero trazer você mais vezes pra comentar aí outras coisas desse universo desse mercado desse mundo profissional também né e é pessoal lembrem de curtir vou deixar algumas algumas produções aí do Swami aqui embaixo no vídeo dêem uma olhada dêem uma curtida também no material dele você tem canal Swamy alguma coisa assim é tem minha página no facebook mesmo assim eu tenho eu tenho esse grande problema com redes sociais assim eu não a minha empresa ela tem o site oficial lá o biozard.dev e o e a página no facebook né então eu tenho pouca penetração assim né na a minha comunidade ela é mais formada por vendas orgânicas do que por uma comunidade fiel sabe então assim tenho muitas vendas orgânicas e assim não tenho tanto engajamento nas minhas redes sociais mas é tá aí eu sempre eu sempre posto lá o que eu mais movimento é minha página no facebook mesmo é só digitar lá biozard.dev vai aparecer lá a logo lá da minha empresa só entrar lá todo dia toda pelo menos assim umas duas vezes por semana posta novidades o que eu tô fazendo e e eu meio que misturo um pouco assim de empresa com minhas coisas pessoais assim de jogos né tipo agora eu tô fazendo um projeto paralelo enquanto eu faço Back to Dust tô com minha equipe a minha equipe tá fazendo Back to Dust que é o projeto oficial da Biozard atualmente e eu tô fazendo um projetinho paralelo né somente eu tô desenhando e programando fazendo game design tudo sozinho tipo o seu blog é e aí eu coloco lá as atividades que eu tô fazendo e tal então provavelmente eu vou pegar esse jogo eu devo publicar ele antes do Back to Dust aí porque ele é um projeto bem simplesinho então deve sair rapidamente então quem quiser acompanhar só chegar lá minha página do Facebook vai saber o que o Suami tá fazendo isso exatamente valeu então vamos vamos encerrar essa entrevista dessa vez mas o Suami volta aí no dia galera com certeza continuem ligados aí nas nas entrevistas do nosso grupo virtual e como eu falei se você quiser participar dá uma olhadinha aí nesse como live inscrição aqui embaixo valeu fui falou galera até mais no dia no dia Obrigado.